Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje pintaremos maçãs vermelhas. Para começar vamos utilizar amarelo ouro na base da nossa maçã. Vamos lá. E agora vamos utilizar o vermelho vivo. E agora vamos lá. 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 Tire o excesso do pincel. Em apenas um lado do pincel. Desta forma. E agora eu venho com risquinhos em direção à base dessa maçã. E agora vamos lá. E agora vamos lá. Agora vamos lá. E 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 agora vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Feito isso, agora vamos utilizar o vinho. Se inscreva. 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 E aí 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 E aí